... para o Mazola Júnior e maior preocupação para Roberto Fernandes. A chegada do Jaci. É, o Jaci está no lugar do Fábio Ferrinho. Lá do outro lado para pintar cruzamento. O William Santana cruzou de cabeça para fazer o corte certinho, Jaci. A bola volta. Bola parada, favorece. É até esperto, João Caso. Marca todo mundo. Bola para a grande era, toque de cabeça, subiu e foi embora dessa vez. Acabeçado no Jaci. O galo. Felipe Menezes na perna direita. Vem para a cobrança, a bola vem centralizada, passando por todo mundo e indo embora. Bola passou por Pernet. Uma vitória, o cruzamento que vem, centralizou de cabeça. Vai se safando o CRB. Olha o vento, bateu. Pro gol! A bronca com o Zé Carlos, o Zé Carlos discutindo. O jogo é quente, o jogo é legal. Olha aí, vem se for o CRB, vai ter que descontar. A falta marcada, favorece o CRB. De lançamento do Cristiúma, tem recuperação, mais uma. Apareceu lá atrás, quem tirou de lá foi o Wesley Matos. E a falta de novo, né? De novo no meio campo, mais uma falta, mais uma falta para o Vila Nova. Reis. Elias em posição para fazer o cruzamento. Fiz bom corte, Elias, bom passe para o Reis de novo. Pintou o cruzamento, mandou essa bola para... Campeão. É a tentativa do Canu. Uma bola comprida na frente, uma boa jogada ali para a chegada do Ezequiel, que já tenta puxar para a perna esquerda. Bante rasteiro na primeira chance do Botafogo. Lindenberg. Bom, passe para o Lindenberg. Ali para o Ezequiel. Ele está dentro da área, Ezequiel tentou limpar, puxou para a perna direita, bateu para o meio da zaga, acabou ficando fácil ali para o Vila Nova. Aprensada com o Felipe Menezes, que salvou. Boa pátria. Felipe, o Cristiúma tem um espaço muito grande pela direita. Para o Cristiúma. Rafael sai da referência. Esse é Paulinho. Rafael, o Carioca, se aproxima para fazer o overlap. Bola para a grande área, na direção do gol. Olha o lançamento. Vai-se embora, vai-se embora na velocidade. O Elípio, ele é baixinho, Abelidoso. Buscou na perna direita, mandou para o gol para ficar com ela, Abeliatto. O resultado está levando a decisão para os pênaltis. Nixon. Bom passe. Bárcio, movimentação do Jonathan. Pelo lado direito. De novo, Alisson. Tinha o Lindenberg aqui na esquerda. Ele viu bem o camisa 6. Lindenberg tentou caprichar no cruzamento. A bola acabou batendo ali nas costas do zagueiro Jacir. Com Freitas, o autor do primeiro gol do Tigre. Aí o Cristiúma vai tocando, está na boa. Valoriza a posse de bola. Paulinho tentou fazer o domínio. Se atrapalhou, corrigiu. Aí o Jacir Maranhão. Para despachar de qualquer maneira. Serginho para devolver. Como não é nada, às vezes pode ser uma coisa muito grave, né? E é preocupante sempre no lance, quando é principalmente na cabeça. E quem é rei nunca perde a majestade. Veja. E aí o Leal, o Liel. Bola tocada mais atrás para o goleiro. Bola parada, favorece. É até esperto, João Caso. Marca todo mundo. Bola para a grande era, o toque de cabeça subiu e foi embora dessa vez. A cabeça do Jacir. Obrigado. Obrigado.